Lua ciranda, lua que vem, lua armadilha, lua do meu bem, lua que brilha, lua que ilumina, pelo céu afora, desenhando catedrais, lua do bem, lua do mal. Lua menina, lua crescida, lua estrela, lua partida, vai pelegrina, corre na cidade, lua aliança, que inspira o coração, lua da esperança, lua da canção. Lua junina, lua seresta, lua esperta, lua de festa, ovelha em montes. Lua de algodão, luz do horizonte, porta da imaginação, lua de cordão. Lua crescente, lua nascente, lua promessa, lua criança. Vou jurar agora, a lua te darei, lua da maré. Move o mar que vai e vem, lua de mel. Lua do meu bem, lua do meu bem, lua do meu bem, lua do meu bem. Lua, 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 lua... Luna, do meu bem